Eu recebo com muito prazer aqui no nosso sábado da gente essa dupla de sucesso, os mais românticos desse país, sabe quem? Renan e Raí mais uma vez conversando com a gente, que bom, prazer falar com vocês mais uma vez. Bacana, prazer nosso e um abraço a toda a galera, nossos fãs aí. Sempre que a gente passa por aqui é uma satisfação imensa, viu? Raí, prazer. Prazer, grande abraço a todos, né? Temos aí mais uma vez. Bom, nós estamos no finalzinho do mês de outubro e caminhando pro final de 2014. 2014, vamos falar de projeto, tem música nova, o Aide Me, que é um sucesso que a região centro-oeste toda, sudeste, enfim, norte está cantando. Vocês emplacam um sucesso atrás do outro, mas vamos falar de projeto. Isso, essa música Aide Me é uma música que é do CD novo, né? Que a gente tá trabalhando, graças a Deus, já tá tocando e sacando em todo o Brasil. E a gente começa agora uma turnê lá pro Rio Grande do Sul, também Maranhão, Pernambuco, e trabalhando aí até, se Deus quiser, o janeiro. Os convites não param, né? Ah, com certeza, os convites estão aí, né? Sempre temos onde vai, onde chama, nós estamos chegando e apresentando nossos sucessos. Renan, o que que emociona mais você? O que você sente mesmo, o que deixa você sentimental? Cara, vê a galera, a repercussão do trabalho, na verdade, eu acho que não tem preço que pague, vê a galera curtindo, porque o Renan e o Raí hoje é tipo mamonas. O nosso fãs é de 8 a 80. Então, isso emociona a gente, demais a conta mesmo. A cidade que você sempre volta pra cantar, é uma emoção também diferente? Ah, toda vida, eu acho que cada show é uma história, né? É um show, não adianta, pode se fazer 10 shows na semana, mas cada show é um show diferente, né? Com certeza. Renan, como é que você imagina esse fã? Você imagina um fã adulto, uma criança, um adolescente? Como é que você pensa o tipo de público que ouve, que consome a música de vocês? Pois é, os nossos fãs, na verdade, eu acabei de falar, de 8 a 80, porque a nossa música não tem pornografia, né? Fala só das coisas do coração, de paixão, de amor, fala da pureza, então, os nossos fãs é de 8 a 80, realmente. Aí, como é que surgiu a parceria com a Fátima Leão? Mas, os nossos amigos, há muito tempo, né, a gente se encontrava lá em São Paulo, nós, o Renan e ela, a gente conversou muito, e fizemos uma música, ela prometeu pra gente que participava, né? E chamamos, ela participou, legal, foi bacana pra caramba, né, a música tá tocando aí, que a música chega, e a gente tá sempre feliz desse povo estar participando com a gente. É uma moda que não pode faltar também no show, né? Pode não, chega. E como é que vocês veem a questão dos artistas gravarem a música de vocês, por exemplo, Leonardo, Gustavo Lima, Daniel, por exemplo, como é que é pra vocês? Cara, é bacana, porque, tipo assim, eu acredito que hoje o Renan e Raí tem, abrange, assim, uns 90% do Brasil, e, mas onde o Renan e Raí ainda não foi, esses caras grandes vão levar nós, pra gente ter uma satisfação. De uma forma ou de outra, abre portas, né? Abre porta, com certeza. Bom, eu estou conversando aqui com a dupla Renan e Raí, pro nosso sábado da gente, mas o último show que eles fizeram aqui, em Santa Rita do Araguaia, aconteceu uma tragédia, uma coisa ruim, né? Até o show, até o Clube União Baluarte. E eu vou chamar esse convidado agora, pra gente bater um papo. Cadê o nosso convidado? Cadê o nosso convidado? Vou atrás do nosso convidado, e eu vou contar a história desse camarada pra vocês. Como é que é o seu nome mesmo? Vico Hugo. Vitor? Hugo. Hugo. Esse cara aqui sofreu um acidente, indo pro show da dupla Renan e Raí. A dupla não sabia que eles estavam aqui, tá? E ele se comportou direitinho, porque é um fã, mas é daquele fã incondicional de vocês. Ele sofreu um acidente, vou tirar o chapéu do Vitor Hugo, no momento, no momento que ele, juntamente com o pai que está aqui, vem aqui pai, estava indo pro show de vocês, e a emoção do Vitor Hugo era grande, de conversar com vocês, de poder cantar, fazer uma parinha com vocês. Mas, infelizmente, aconteceu um acidente com ele, alguém atropelou a moto que o pai estava levando ele, mas graças a Deus ele está aqui pra contar a história. Olha, o pai vai contar como é que foi primeiro, pra depois a gente continuar essa conversa. Como é que foi esse incidente com o Vitor Hugo? Primeiramente, boa tarde. Boa tarde, um prazer conhecer pessoalmente. Então, o Vitor é fã do Renan e Raí, e naquele dia que ele estava fazendo o show em Santa Rita, aí ele falou, pai, dois dias antes eu estive em Mineiros, pegar um papel com o juiz, pra ele poder ficar comigo lá no clube. Aí ele falou, pai, chegou o grande dia, é hoje. Hoje eu vou lá conhecer o Renan e Raí. E quando foi a noite, nós estávamos indo pro show, e ali em frente o hotel Progresso, ali aconteceu que eu ia ultrapassando uma carreta e veio um rapaz, foi ultrapassar eu e entre meia carreta. E a moto dele se chocou com a minha, e a dele era uma 300, eu era uma 125, ele ergueu a moto pra cima, e eu tirei a moto pra não pegar o Vitor, pra não pegar meu filho, a moto, joguei a moto em cima de mim, e o Vitor sumiu. Aí nós achei ele no canteiro, não desmaiei, achei ele, tinha cortado, quebrado tudo o capacete dele, veio, deu 18 pontos aqui. Aí ele ficou cinco dias em coma, lá no hospital regional em Rondonópolis. E uma coisa interessante, a primeira palavra que o Vitor falou, quando ele acordou, ele falou assim, perguntou pra mãe dele, meu pai tá vivo? A mãe dele falou, tá vivo, meu filho. Quando eu entrei no quarto, ele falou, você tá vivo, pai? Eu falei, tô vivo, ele falou, pai, não conheci o Renan aí. Mas que bom que você, pai, como é que é o seu nome mesmo? Zé Marcio. Zé Marcio, juntamente com o Vitor Hugo, estão contando essa história aqui, não foi boa a história, mas agora o resultado. Vitor Hugo, eu vou conversar com você agora e saber como é que é pra você, qual que é a emoção de estar diante dos seus ídolos agora, do Renan e do Raí. Conta pra gente, o que você tá sentindo nesse momento? Eu gostei, tinha um obrigado, eu gostei no meu coração, que eu vou ficar no palco gay, no sou gay, e eu quero ficar muito, quero cantar com eles. Você quer cantar com eles? Quer. Pois é. Vamos fazer o seguinte então, pra esse negócio ficar melhor ainda, dá um abraço então nos seus ídolos. Obrigado. Obrigado. Ah, vai. Pois é. Vitor, quantos anos você tem? Oito. Oito anos. Eu já vi você cantando em algum lugar, eu acho que foi no Comitiva, né? Você preparou alguma palhinha agora com a dupla pra gente ouvir? Tem alguma música, qual que é a música que você gosta de ouvir do Renan e Raí? Iga em Casa. Iga em Casa? Vamos fazer então um pouquinho da música então do Renan e Raí juntamente, né? O Vitor Hugo cantando então com o Renan e Raí. Você abre com eles, pode ser? Vamos lá então. Iga em Casa, fala que hoje eu não vou voltar, fala que nunca eu vou usar, é muito tarde, é chuva de sabor. Iga em Casa, ponte uma escola, sabe uma mentira, fala que eu fiquei sem gasolina, riscou de fogo, meu caro me quebrou. Boa demais, tá aí o Vitor Hugo. Renan, e aí, como é que é, cara? Pra vocês receber, saber de uma história dessa, né, com o Vitor Hugo, como é que fica aí a situação, o coração de vocês também? É emoção demais, né, cara, o Vitor é uma benção de Deus, uma benção de tanto é que tá aqui e com certeza vai tá lá no palco com a gente hoje, né, Raí? Vai tá cantando lá, liga lá em Casa, com o Nó, vai tá recebendo o nosso CD, todo o nosso carinho, obrigado pelo carinho, Deus te abençoe, meu querido. A você, seu pai, toda a sua família, até deixa a gente emocionado realmente. Ô, Raí, não deixa de ser uma injeção na carreira de vocês também, né? Tá louco, ele viveu de novo, né, ele, o pai dele, graças a Deus, e tá aí provando que Deus quer ele no meio de nós. Tá certo, olha só, eu fiz questão de fazer esse encontro de vocês, né, e tá aqui o CD, já está autografado pra você, né, você não vai ganhar um, não, vai ganhar dois CDs, né, do Renan e do Raí. O que que você gostaria de falar agora pro Renan e Raí? Fala alguma coisa aí, Freds. Que muito obrigado, eu sou muito fã de vocês, sou seu primeiro fã, e muito obrigado pra vocês, vocês querem fazer um por mim. Obrigado. Pode dar um abraço mais uma vez, Vitor Hugo. Aí, gente, olha só, essa emoção que nós conseguimos registrar aqui, registrar aqui no nosso sábado da gente, o nosso querido Vitor Hugo, né, que sofreu um acidente a caminho do show do Renan e Raí, né, E agora, tá aqui. Você preparou uma surpresa pra nós, né, né? Quando eu falei, olha, aconteceu uma tragédia, eu senti que vocês assustaram, mas como assim? Lembra? Que tragédia, eu fiquei tentando lembrar, porque a gente não sabia do que tá acontecendo, né? Pois é, então, olha, nesse momento agora, o Vitor Hugo, ele tá o cara, né, tá fazendo fotos com a dupla Renan e Raí, né, já cantou o Liga lá em casa, Mas o pai também tá todo coruja aqui, né, registrando esse momento bacana do Vitor Hugo, esse encontro que nós proporcionamos aí para o Vitor Hugo. Que é claro, né, que nós vamos encerrar essa matéria, nós vamos encerrar essa matéria cantando, escolhe mais uma palhinha só, Vitor Hugo, pra gente encerrar a matéria. Eu termino o Liga lá em casa mesmo? É. Valeu, tá aí, um abraço então pro Vitor Hugo e pros meus irmãos Renan e Raí, sucesso pra vocês, Renan e Raí. Obrigado, meu querido, e a todos vocês, um forte abraço do Renan e do Raí. Valeu, Raí. Obrigado, um grande abraço, viu, até a próxima.